Para mim tanto me faz O dia é que eu não vou voltar 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 Ok, Coisa, eu quero ver essas mãos cá em cima Para mim tanto me faz Bora lá! Acabou Resentemos Não vale a pena mesmo que tu tentes Não posso mais Esperar que mudes Seis do quem não quer mudar Acabou Tu não atinges Estás no outro mundo Ou será que finges? Eu já saltei Eu toda outra Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Bora lá, Coisa! Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más O mesmo que inventes Algo que nunca pude Para mim tanto me faz Já não vou voltar Já não vou voltar atrás Não sofro mais Não tenho tempo Até gostei de ti Mas foste um contratempo Sinceramente Sinceramente Por que é que insistes? Por que é que insistes? Tão tão sérios que acabou? Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Todos juntos Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Que digas coisas boas ou coisas mais Que é que insistes? Com o piso interpensa tudo aquilo que tu fizeste Eu já fizeste tudo aquilo que tu fizeste Onde é este que viemos bem rápido Eu já não me potei viver a porta da luta fechada Bem-vindos a te repetir isso Ótimo, FUS! Ó quem vai no arco-lise, ó quem tá bem alto Não sofro mais Não tenho tempo Bora lá! Essas coubes! Para mim tanto o que faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que invente Algo que eu nunca fiz Para mim tanto o que faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que invente Algo que eu nunca fiz Só vocês! Para mim tanto o que faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que invente Algo que eu nunca fiz Não vou pegar Para mim tanto o que faz Que digas coisas boas ou coisa mais Ou mesmo que não faz Principalmente o que faz Que digas coisas boas ou coisa mais Se eu não me enf experimente Faça um barulho!